A difícil vida dos animais da África A África é o lar de uma grande variedade de animais, pois a vida desses animais africanos não é nada fácil. Leão O rei da savana precisa enfrentar presas perigosas e caçar regularmente para sobreviver. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres. Eles precisam encontrar grandes quantidades de comida e água todos os dias. As girafas têm uma vida desafiadora. Elas precisam encontrar comida em árvores altas, que muitas vezes enfrentam predadores como leões e hienas. As zebras vivem em grandes grupos para se proteger, mas mesmo assim elas enfrentam uma ameaça constante de predadores. Os hipopótamos, por sua vez, passam a maior parte do tempo na água.